E com essa cara de sono e cabelos do ano 60, a gente vai começar o vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha que estuda português. E agora, como vocês sabem, eu faz tempo me mudei de São Paulo para Santa Catarina Florianópolis. E passou o ano novo, Natal, tudo, e chegamos para a época, uma das épocas mais gostosas no Brasil. É o carnaval. Mesmo assim, eu sei que várias pessoas no Brasil têm opinião dividida sobre carnaval. Hoje, já chegou a comidinha, obrigada. Opinão dividida sobre carnaval. Alguém gosta muito, outra cede, muito, de qualquer jeito. Não dá para negar que o carnaval é uma coisa muito marcante no Brasil. Uma coisa muito brasileira. E na minha teoria, para gostar do carnaval, tem que saber como aproveitar ele do jeito certo, sabe? Porque eu vou falar a verdade. O primeiro ano, quando cheguei no Brasil, odiei o carnaval. Não entendi como funciona, não sabia as músicas. Não estava entendendo que tipos de blocos existem, como melhor aproveitar eles. Eu não sabia que é melhor ir para o bloco pequeno do que para o bloco grande. É mais seguro, é mais tranquilo, é mais acantilado. Tanto faz, né? Eu sei que cada um tem suas preferências. Eu prefiro coisas mais com menos gente. Mais com menos. Menos é mais. Então, o último ano em São Paulo, eu já estava amando o carnaval lá, porque entendi absolutamente tudo como funciona, onde pegar informações, onde a gente organiza umas coisas. E aqui, em Santa Catarina, em Florianópolis, tem que começar tudo do zero. No início, eu até pensava que aqui não existe carnaval. Me falaram que não tem. Mas eu já percebi várias coisas, fantasias e assessores no centro histórico aqui para os blocos. Então, parece que vai ter. Agora eu estou num café, porque de manhã fiz um monte de coisa em casa e não tomei café da manhã. Agora eu vou tomar café da manhã aqui. E depois vamos ver o que tem no centro histórico aqui em Florianópolis. Nas lojas, como o povo se prepara. E depois eu preciso ir para um lugar, eu ainda não entendi direito. Onde vendem as camisetas para o evento? Por que eles não vendem ingressos? Por que eles vendem camisetas? Camisetas. Por que todo mundo deve chegar com roupa igual? Não sei. A gente vai ir e descobrir como funciona. O que eu vou comer? Eu quero comer. Café da manhã. Esse café é bem brasileiro. Pau de queijo, tepiocas, amuletes, alguma coisa. E eu queria provar alguma coisa diferente. Peguei o... Ih, esqueci. Isso se chama RAP. Eu não sei como seria pronunciar isso em português brasileiro. Tipo, RAPI. RAPI. Bolinha de golfe. Eu sempre fico confusa quando tem o início com aquela letra. Especialmente quando tem alguém o nome, tipo... Winderson, Wilterson, Wanderson, Winderson. Eu nunca sei como pronunciar. E com esse RAPI é a mesma coisa. Um amigo me ligou, então... Eu já comecei a comer, então... Não gravei o início, mas o RAPI é muito bom. Aqui tem o Chester, famoso peru brasileiro. Queijo, ricota com coisas verdes. Tipo, na... Cebolinha, eu acho que salsinha. Tomate fresco. E muito bom. Tem cara de uma coisa muito saudável. É legal. Alguma coisa não. Interessante. E os sucos. Melhor coisa que tem no Brasil. Um monte de sucos diferentes. E hoje eu pra ver alguma coisa muito nova que nunca bebi na vida. É suco de manga com água de coco e um pouco de leite de coco. Eu não sei dizer. É muito bom. Eu só cozinho com leite de coco e nunca bebo leite de coco com qualquer coisa. É só eu faço peixe. Ou alguns outros pratos. Mas é muito bom, na verdade. Uhum. Hum. Como de manhã comecei que é tudo. É tudo, gente. Agora vamos para o centro. Estou chegando para o centro. Já, já. E cada vez quando preço atenção nos prédios assim no Brasil. Estou pensando que estou na Rússia. Alguma cidade não é muito grande. Não é muito pequena. Porque isso é a arquitetura pura da União Soviética. E me lembro bastante de vários prédios na cidade que eu cresci. E várias outras cidades. E até cidades pequenas ou bairros pequenos mais afastados de Moscou. Ainda tem também esse toque de construtivismo. Se você está interessado, no meu canal tem alguns vídeos que eu gravei quando foi para a Rússia visitar minha família em 2021. E você pode dar uma olhada como que está. As coisas aproveitar. Brixão. Eu acho que esse é um lugar onde eu posso ver algumas coisas para o carnaval. Pode ser achar alguma coisa interessante. Bora ver. Quem sabe? Sempre tenho uma vibe para o bode. E o carnaval brasileiro, né? Olha, essa é interessante. Tem uma vibe de uma cigana linda. Eu gosto. Quando eu era criança, nas festas no jardim de infância, várias vezes eu estava vestida de cigana. E com os cabelos gigantes, de dois metros, saias grandes que eu estava amando. Esse foi muito parecido. Alguma coisa que eu vesti. Ah, Jesus, meu Cristo Redentor. Eu não tenho certeza que eu queria gravar isso, mas eu acho que não é o meu tamanho. É muito grande. Mas eu gostei do print. Print é muito toxic. Mas vamos procurar mais alguma coisa ou outra. É, isso é muito melhor. Esse é o meu tamanho. É. É um saltinho para você experimentar? Para o carnaval? Sim. Seria perfeito. Não, obrigada. Não sei. Não sei. Não sei o que dizer. Só sentir. A quantidade das fantasias é suficiente. Tem um monte de coisa. Então parece que vai rolar a carnaval, né? Aqui. Mesmo em Santa Catarina. Não sei por que me falaram que não aconteceu aqui nada. Vamos ver. Será que vai acontecer realmente? Oh, esses negócios brilhantes são tão fofos. Eu quero esse, amor. Sinto um certo toque de ansiedade, porque eu ainda não faço a menor ideia sobre fantasia. Ah, música direita, eu só terás. Ai, gente. Tá, foi isso. Dentro, a loja é cheia de música, obviamente. Então não consegui gravar muito por causa dos direitos autorais. Mas vocês viram. Tem várias coisas e eu comecei a me sentir até perdida. E isso só a primeira loja. Não sei. Um certo nervosismo. Eu quero ser perfeitinha nesse carnaval. Quero ter a fantasia mais linda do bloco. E eu tô começando, acho que, ficar doida. Tô começando a querer comprar tudo, não. Vamos acalmar, dar uma olhada nas outras opções. Já escolher algo. Mas o brilho que comprei, amei. E esse também. Pra fazer um arco-íris. Pra escolher um cor aleatório. Que hoje eu quero esse, amanhã esse. Perfeito. Melhor parte de carnaval, né? Escolher as coisas. E mais. E mais coisas. E mais coisas. E mais coisas. E mais. Começou a chover. É, país tropical, né? Não pode faltar chuva. Vamos tentar se esconder em alguma coisa. E ver um pouco mais o que tem. Mercado público em Florianópolis. Um dos meus lugares favoritíssimos. Sempre tem gente. Sempre acontece alguma coisa. Sempre tem pessoas que comem lá. Sempre tem algum show, musiquinha, não sei o que. Pô, essas pessoas que falam os últimos manezinhos da ilha. Que as pessoas que falam quando eles falam. Eu não entendo o que eles falam. E eles não entendem o que eu estou falando. Essa parte mais difícil. Uma coisa que quando você não entende. Você pode só... Aham, aham, é isso. Pois é difícil, né? Mas quando eles não entendem. Eles só perguntam. Continuam perguntando. Oi, o que? Oi, o que? Aí fica difícil. Por que eu estou aqui? Porque aqui tem um banquinho do... Um das maiores eventos do carnaval. Aqui na ilha. Que se chama... Berbigau do Boca. Pela que eu entendi me explicar. Porque berbigau é um marisco. Mesmo assim o nome cantina sendo estranho. Vamos descobrir como funcionam as coisas. E... Estamos saindo do primeiro lote. Por que eu não entendi direito? Tem que... Comprar ingressos tem que... Não tem que comprar ingressos. Então, o meio dia começa pra... Só pra quem comprou a camiseta. Camiseta entra com a camiseta. Ah, quando começa pra todo mundo? Às 18? Não, o arrastão sai da estrutura e vai pro povo. E quem... Você sabe que horas ele sai e vai pro povo? Sete horas. É sete horas. Atrasa um pouco. E você chama arrastão? Sim, porque vai todo mundo de lá de dentro e o povo junto. É que a única vez quando... Ouvi a palavra arrastão no Brasil. Ela tava significando um pouco outra coisa. Não, não. É que eu sou de São Paulo. Então... A gente usa a palavra arrastão pra outra coisa. Obrigada. Entendi. Então, beleza. Se quiser, pode comprar ou começar antes com todo mundo. Ou depois aproveitar o arrastão. Eu só acabei de descobrir o que é berbigau. Na verdade, eu entendi direito ainda. Eles só disseram pra mim que é o marisco. E ponto final. E aqui já tem uma competição. Quem é melhor berbigaubegueiro? Berbigauzeiro. Berbigauzeiro. Não alinei. Não estarei. Estou na dúvida pra comprar ou não comprar a camiseta pra ir pra esse berbigau da boca. Porque eu não sei sobre esse evento. Mas aqui, todo mundo é meio louco sobre isso. Olha, todo mundo compra. Vem mais gente pra perguntar, pra comprar. Todo mundo tá muito feliz que ainda tá no primeiro lote. São 40 reais. E eu tô começando, não sei. Talvez pode ser eu compro também. Será que na última hora eu vou querer ir? E vai ser muito mais caro? Vai ser muito mais caro? Não sei. Bora comprar, né, gente? Tem que aproveitar e descobrir as festas locais brasileiras. As pessoas são muito orgulhosas e animadas pro evento. Então, eu vou fazer vídeo lá, mostrando pra vocês o que é essa vida marina brasileira. Qual é o tamanho? Boa pergunta. Essa é a B, essa que ela tá usando e a M. É o P ou o M? Posso ver o P primeiro? Por favor. Eita, vixi, Maria. Olha o que soco. Tem que ir com a roupa que você comprou. É uma aleta? Quase. Por que não tem ingressos? É a camiseta. É, a lógica é assim, não tem ingressos. Acabou o papel, jingle bell, jingle bell. Então, não tem papel, tem camiseta. Tamanho P. Eu acho que eu vou comprar M. Eu não gosto roupa apertada, mas eu acho que é muito, muito estranho, muito interessante. Que não tem ingressos, tem que usar a roupa que eles já decidiram pra ti, mas é, faz parte da experiência. Interessante. Comprei a... Comprei a camiseta e usando o momento, comprei a castanha de caju com... Não sei, açúcar e gergelim, com alguma coisinha para aproveitar mais uma vez as delícias brasileiras. Foi muito bom. Melhor petisco, gente, melhor. Pode ser, eu nunca estava prestando atenção, mas agora parece que apareceu toneladas das lojas com cropes lindas. E eu não aguentei, comprei um que é... É muito sexy, gente. Quase destruí o manequen. Ah, não! O que foi isso? Não entendi. Ai, quem é isso? Eu achei essas asas e eu acho que eu preciso usar o cinto. Eles me chamam. Esse glitter também. Meu Deus do céu, o Brasil tem tantas opções para ser estirco e para se customizar. Então, eu vou fazer isso agora mesmo. Oi, boa tarde. Eu vou levar isso. Beleza, eu queria esses dois. Eu acabei de comprar essa mesma coisa colorida. Essa tinta de arco-íris por R$8. Eu achei barato. R$2 mais barato. Eu sempre fico feliz quando descubro que comprei alguma coisa mais barata. É um prazer estranho, mas também é prazer, né? Só agora eu não entendi... Ah, não. Aqui tem música. Esqueci sobre direitos. Teres, eu vou falar depois quando eu vou sair. Eu entendi que eu não vou conseguir dormir sem esses brincos. Isso, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu preciso. Isso também. Só agora eu entendi que aquela mulher na loja me perguntou... Mora cá. Quanto tempo? Mora cá. Eu pensei que pode ser ela estrangeira e não sabe falar português direito, mas... Agora eu saí, usei o Google e entendi que ela estava tentando falar espanhol comigo. E isso é uma das pequenas probleminhas morar em Florianópolis, em Santa Catarina. Literalmente todo mundo pensa que eu sou ou uruguaiana ou argentina. Todos os dias alguém tenta falar comigo espanhol. Eu compro coisas, pessoas me respondem ali no espanhol. Eu não faço a menor ideia como falar em espanhol. Eu não sei as palavras. A cá. A única a cá que eu conheço é a cá 47, gente. Esse a cá eu conheço sim. Só não tenho hoje comigo mesma. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas tem muita coisa chata aqui no YouTube. Por exemplo, uma deles são os algoritmos. E para esses algoritmos... Vamos começar tudo de novo. E para esses algoritmos... E para esses algoritmos é muito importante para você deixar o like e escrever algum comentário para vídeo. Para essa plataforma maravilhosa entender que você gosta dos vídeos e ela vai continuar te recomendando e recomendando para as outras pessoas. Então, por favor, deixe seu like, escreva algum comentário e também, aliás, me procura nas outras redes sociais. Onde eu estou fazendo mais conteúdo para você e agora eu queria mostrar o que eu comprei No final, porque o carnaval brasileiro é assim. Eu já tenho as coisas que eu estava usando ano passado. Por exemplo, essa saia. Eu amo ela. Ela é muito legal. Mas tem algum milagre dos blocos no Brasil? Sempre alguma coisa quebra ou queima quando eu muvuca muita gente, um passando o outro. É, aqui já tem um buraco. Olá, boa tarde. Mas se isso dá para resolver, eu vou costurar. Algumas outras coisas também dá para usar ainda. Outras um pouco são quebradinhas. Maquiagem glitter acabou. Eu comprei esse. Eu sonhava, eu vi nas mulheres, sabe quem? Como se chamam eles? Passistas. Aquelas lindas na sambódromo que fazem... Como sou o corpo, esse tipo de glitter, ele é mágico, diferentes tamanhos. Eu sempre queria cores radiantes. Também é bom. Não sei qual eu vou querer, algum eu vou escolher. Alguns alineadores. Alineadores? Alineadores? Não sei como se chama. Mulherada, como se chama isso no Brasil? É um frasco que serve para armazenar uma substância. Eu provei, eles são bons e baratos. Esses brincos eu voltei para comprar porque não aguentei. Juro, não aguentei. Eu não sei o que é isso, mas... Olguinha de 5 anos dentro de mim pediu para comprar. Nem combina com a altitude dos meus cabelos. Eu vou depois ver, tentar, eu não sei. Vamos abrir agora, ver como funciona. Seu... Oh, oh, oh. Tá, peraí, já destruiu tudo. Esse unboxing caravinalesco eu amo. Eu, às vezes, vejo vídeos no YouTube também, como as brasileiras se preparam, compram as coisas. Eu acho isso muito legal. É, porque a gente tem muitos eventos para se fantasiar quando somos crianças. No jardim de infância, na escola, né? E depois, aparentemente, do nada, isso acaba. Por algum motivo, a gente vira adultos e a gente nunca volta mais para fazer isso de novo. Será que é assim que funciona? Ah, dói. Mas se a nossa criança interior vai fazer o quê? Ela quer a festa. Então eu estou muito feliz que no Brasil tem tanta oportunidade de... Que isso? Ah, até dá para ver alguma coisa, mas eu acho que tem que... Ah, como retirar isso? Eu sei. Eu vou ver alguma explicação no YouTube como usar isso, porque, por enquanto, não entendi. Vou deixar assim mesmo. Isso, porque eu comprei as assas. E eu achei que isso combina mais com assas, porque com assas, aqui no Combo, eles estavam vendendo... O rabo? Não. Corno? Não sei. Eu não sei como se chama isso. Tipo, único corno, né? Tudo errado, tudo errado. Ah, e também bom para as assas assim. Mas eu gostei, mas eu gostei disso, mas parece que é uma floca de neve própria. Muito legal. Camiseta para o evento aqui, que a gente vai juntos ir para ver. E aquele negócio que não mostrei para vocês antes, mas vou mostrar agora. O gerente ficou louco, né? Vamos ver como vai ficar, porque ainda tem que criar um baixo, alguma coisa de baixo. Pode ser assim. Não sei. Vamos ver depois. Na verdade, eu sei que isso não é justo. Tem que ser uma fantasia completa. Tipo, fantasia de, não sei, alguma pessoa, alguma pessoa famosa. Fantasia de algum objeto, algum robô, não sei, de alguma coisa. Mas eu basicamente aqui só com acessórios. Acho que eu vou tentar arrumar uma fantasia de anjo e outra pode ser da floca de neve. Ainda não sei. Vou usar minha privacidade aqui em casa. Esse segundo é maravilhoso também. Como isso funciona? Olguinha de 5 anos está perando. E última coisa que eu esqueci de dizer, que é, com certeza vocês pensam. Ah, Florianópolis, aquela cidade onde um monte dos russos estão morando agora. Isso mesmo. Então, pode ser, talvez, ainda não sei. Vou levar para os blocos alguns russos, recém-chegados. Porque tem um monte de russos que recém-chegaram e moram na bolha só dos russos. Eles não sabem praticamente nada sobre o Brasil, o que acontece, o que os brasileiros comem. Tipo, eles não têm contato com brasileiros. E eles moram só entre si, comem só sua comida própria mesma. Nem sabem o que é cachaça. E eu acho que vai ser interessante para eles ter essa experiência com blocos. Mas eles nem sabem o que é os blocos, quando é o carnaval. Vou explicar e se a gente combina, vai dar certo. Aí eles também vão aparecer no vídeo do carnaval. Agora eu desejo para vocês a última semana, o último humor. Muito obrigada por assistir até o final. Escolha o próximo vídeo onde a gente vai se encontrar. E até já, já. Prepara sua fantasia, né? Bora dar fogo nessa cidade. Tchau.